I found the music The girl por experiência e não por emoção Que o nosso amor é sem medida antiga geração Quatro da manhã tô a sentir a nossa força Enquanto nunca cairemos em depressão Tô garantido só pedir a tua mão pra mim E por meio do raramente haver intrigas E vi algo maior que nos une Até deixamos a natureza com ciúme É tipo lume, é que nada se paga De cuidar tipo gangsta, pra mim é fácil Posso ser o teu rei da mulher Se mesmo não falar com sua mãe, falar com seu pai Estou garantido Estou garantido Mesmo não falar com sua mãe, falar com seu pai Estou garantido Estou garantido Estou garantido Estou garantido Ninguém adivinha quem vem comigo na primeira classe Despedes teus pais que somos sonosos entre parentes Não há ninguém mais colocar-te na minha cela Ver os quadradinhos, o luxo da lua cheia Tás parada na janela, só concentra o teu olhar E conta quanta estrela é bela Depois vem dizer o teu bom, o Samaritano e de outro nível Não há nada que possa nos impedir Podem falar, mas nós estamos a colidir Eu te assumo, tu me assumo, nós vamos nos assumir Chase Thomas Tu és a minha dona, aquela que me toca Aquela que me pega de um lado para outro Acredita baby, que eu te amo baby E para sempre vou te amar Por sempre vou te amar Se mesmo não falar com sua mãe, falar com seu pai Estou garantido Estou garantido Se mesmo não falar com sua mãe, falar com seu pai Estou garantido Se mesmo não falar com sua mãe, falar com seu pai Estou garantido Estou garantido Ele é rique music Solo verdade